Olá, família! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Galerinha, hoje é quarta-feira, vamos fazer uma aula de arte também, né? Geografia e arte. E vamos conversar hoje sobre brinquedos... Opa! Gaguejei! Voltamos! Sobre brinquedos que dão saudade, como o Bilboquê. Quem aí não conhece esse brinquedinho, né? Eu tenho certeza que os pais de vocês conhecem, até seus avós conhecem, sabia? São brinquedos antigos aí que a gente passa de geração em geração e a gente não enjoa, porque é gostosinho, né? É gostoso de brincar. E nós vamos confeccionar ele hoje. Vamos precisar dos seguintes materiais. Uma garrafa pet, barulhante, barbante, tesoura sem ponta, fita branca ou até mesmo fita colorida, tá bom? Não tem problema. E nós vamos precisar de uma bolinha de papel, então pode pegar folhas lá que estão já velhas, ó, isso aqui tá tudo rabiscada. Então vocês podem pegar a folha e fazer bolinha de papel com folha gel que vocês não vão usar mais e tudo mais, pra não ficar desperdiçando folhas de caderno, né? E folhas, ou até mesmo folha de jornal, folha de revista, tranquilo? Como que vamos fazer, galera? A garrafa pet terá que ser cortada. Essa aqui tem até uma linha aqui, ó, já, ó, pra cortar. Esse passo, os pais de vocês que vão ter que fazer, galera, tá bom? Porque é perigoso pra vocês cortarem, porque a garrafa é um pouco, ela fica... É bem ruim de cortar, confesso pra vocês. Então eu sugiro que os pais de vocês aí ajudem a cortar a garrafa daí, tá bom? Cortar a garrafa. Ai, cortei, galera. Agora eu vou aparar essas pontinhas, que ela fica um pouco afiada, ó. E é bem perigoso de cortar a mão. Então eu vou dar uma paradinha aqui nela. Não tem perigo, né? Porque eu também. Olha, não sei vocês, só que eu sou bem desastrada, gente. Minha mãe fica falando assim, ó, Nick, você tem que se reparar de desastrar, menina. Não é assim? Tirar as pontinhas aqui dela, as pontinhas assim. Aí, pra não ter o risco da gente cortar a mão da gente, nem nada, nós vamos colar fita aqui, tá? Aí, sequei a minha garrafa. Agora eu vou colocar a fita aqui em volta dela pra não correr o risco de cortar a mão, de se machucar. Pode ser fita colorida, como pode ser aquela fita branca, tá bom? Vou usar fita colorida pra ficar mais bonitinha. Agora só falta encontrar a ponta, porque nunca vi o trem pra subir a ponta, gente. Olha só, não acho. E olha, pra achar a pontinha disso aqui, gente, é uma luta. Aí, aqui a pontinha, eu vou cortar um pedaço aqui, que eu acho que dá. E vou colando na minha beira da garrafa. Dá um pouquinho de trabalho? Dá um pouquinho de trabalho, mas acaba muito, tá bom? E vamos fazer isso na garrafinha de vocês aí, galera. Bom, galerinha, ó. Coloquei a fitinha aqui pra não correr o risco de cortar a mão. Agora eu coloco a mão e não corre o risco de cortar, porque, né, temos esse cuidado aí, galera. Agora, reserva no cantinho lá a garrafa e vamos usar a bolinha de papel, tá bom? A massa lá, a bolinha de papel, não tem segredo, né? E depois que você fazer a bolinha de papel, pegue uma fita também, e enrola a fichinha pra ficar um pouquinho mais firme, sabe? Na bolinha, enrola a fita na bolinha pra ficar um pouquinho mais firme, ó. Aí, aí, não tem segredo, só vai enrolando. Enrola, enrola, enrola. Vai apertando, tá? Até tampar todos os espacinhos que estão em branco. Ó, taran, ficou uma bolinha, né? Mas ficou quase uma bolinha, ficou uma bolinha. Aí, pega agora o barbante, um tamanho que você quiser, tá? Pedaço de um barbante. E põe aqui, segura na bolinha, tá? Pega de novo a fita lá, e enrola de novo pra segurar esse barbante aí, galera. Ó, então, vou pegar aqui um pedaço da minha fita e vou colar aqui em cima do barbante, ó. E vou fazer isso, ó. Enrolar bastante pra não colar o risco da bolinha arrebentar ou escapar, tá? Vou enrolar bastante na bolinha puta. Então, nem cuidado, gente. Enrola esse barbante aí. Assim tá bom. Ó, vai ficar bem firme, entendeu? Aí, pega lá o barbante, corta o pedaço dele. Aí, depois, você vai medindo na garrafa, tá? A tampa da garrafa, não joguem ela fora, que a gente vai usar ela também. Bom, ficou assim, galera, ó. Né? Agora, pra fixar. Como eu vou fazer pra fixar agora? Pega lá ele, põe aqui por dentro, assim, o barbante. Ou não, faz o seguinte, ó, melhor. Amarra o barbante na ponta da garrafa, aqui, ó. Tá? Enrola, assim, ó, ele, nem que seja, ó. E depois, põe a tampa. E fecha a tampa. Bem fechadinho. Ó, tá bem firme. Ó, não sai. Agora, é só brincar com o bimbo. Por quê? Qual que é a atividade? Qual que é a finalidade? Tem que jogar a bolinha. Fé aqui dentro. Mas não pode colocar essa mão, né? Tem que ser, ó. Se eu vou conseguir, gente. E vamos fazendo aí. Pode fazer maior o fio. Pode fazer menor, tá bom? E brinquem em casa com os sites de vocês, com os companheiros de vocês. Tá bom, galera? Essa é a atividade de arte de hoje. O nosso bimbo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.